O verde é lindo. Olala, fala pro pessoal que tem um arco-íris aqui, que a Ana vai filmar. Pessoal, eu quero ver o arco-íris, ó, aquele mais alto. Olha que coisa mais linda, irmão. É que é quando chove um pouquinho, tem arco-íris. Quando chove e tem sol. A Lara trouxe o bebezinho. Ela trouxe o meu ursinho. A gente trouxe o ursinho. A gente comprou hoje, olha que fofo. Não, tá demais. Gente, tá muito lindo, olha. Mãe, será que amanhã vai chover? Eu acho que vai. Por que, né? Todo dia agora tá chovendo. Porque tá dando muito calor, aí final do dia tá chovendo. Quando dá calor chove? Dá, vai chover. Olha lá que forte que dá. Caramba. Caramba. Tá demais, demais. Olha ali. Tá molhando meu cabelo. Tá cada vez mais forte a cor. Gente, agora tá mais forte ainda. Olha só isso. Dá pra ver todas as cores certinho. Nunca vi na minha vida uma coisa tão linda como esse. Ele é do rujo, olha. É do rujo. É do rujo. É do rujo. A gente nunca foi na frente, né, pai? Nunca. Oh, todo dia. Oh, 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 todo dia. O que a gente vai jantar agora, conta com a pessoa. A gente vai jantar camarão, peixinho frito. Na beira da lagoa. Na beira da lagoa. Mostra pra mãe, a bonequinha. A Lara deixou? Pode vir, pode vir. Não, queria trabalhar um momento com o gráfico. Não, mas... Oh, Lili, a mana deixou? Sente que é melhor. Tu gosta de inovar, né? Sim. Eu já iria na tradicional. O Lili, tá gostoso. Olha a música do Tarzan tocando, Lara. E lá? Mãe, coloca a câmera. Lá, Oli, fala aqui pro pessoal que a mãe tá gravando qual vídeo tu quer gravar com o pai. Tente não pegar. A gente vai trazer um caro de batista, que você... A lalaca é o quê? Tente experimentar. E eu não. Eu gosto de experimentar. Tente experimentar outras coisas. É, outras coisas. Coisas novas, né, lá? Nem, não. E o rabo vai mal, gente. Né? Tá, e eu quero ver você experimentar a beterraba. Ah!